da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Por lá no final... ...pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Quer dizer que a minha finíssima assessora de imprensa, o projeto do Capulito será, com a vez, ligado à minha rede social, se tratar de proibição de policialismo militar. Nosso projeto é meu relator, não é? Não é, porque senão... Sobre a mesa, o projeto de lei 1547-2020, primeiro turno, institui direteiros para prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência, na forma que especifica. A presidência evocou a relatoria e passa a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1547-2020, de autoria do deputado João Leite, o projeto de lei epígrafo desarquivado nesta legislatura, a pedido do deputado Adelina Varenga, institui direteiros para prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência, ou seja, na forma que especifica. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1547-2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2, acrescenta-se dispositivos à lei 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e assistência às vítimas de violência no Estado e da outra providência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, ficam acrescentados o artigo 2º da lei 13.188, de 20 de janeiro de 1999, inciso 5º, e o paráfago único a seguir, artigo 2º, inciso 5º, os policiais militares, os bombeiros militares, os policiais civis, os agentes de segurança, penitenciários, vamos corrigir isso aqui, porque nós já temos um projeto de lei que mandou para o governo do próprio Eduardo Azevedo, projeto de lei do próprio Eduardo Azevedo, onde se lê agente de penitenciário, todos passaram a ser policiais penais. Foi aprovado e eu acredito que já deve até ser sancionado, mas, de qualquer forma, tinha acordo. Então, nós vamos... É, nós vamos passar. Os policiais militares, os bombeiros militares, os policiais civis, os policiais penais, os agentes de segurança, os sociocativos e os servidores administrativos a que se refere os incisos 1 a 11 e 17 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, que tenham sido vítimas de violência, no exército de sua função ou em razão dela, para a única proteção ou auxílio assistente que trata essa lei, se estende aos familiares das vítimas de violência a que se refere o inciso 5º do capítulo. Essa lei intervigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 4 de agosto de 2024. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Sobre a mesa, o projeto de lei nº 3.344, que dispõe sobre a imposição de infração administrativa e de multa, no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no Estado. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.344, de 2021. Relatório, de autoria do deputado Bruno Engler. O projeto de lei em tela expõe sobre a imposição de infração administrativa e de multa, no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no Estado, tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição de Justiça e Cultura, Segurança Pública e Administração Pública. A proposta foi analisada pela Comissão de Constituição de Justiça, que concorreu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, e pela Comissão de Cultura, que opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 2, de sua autoria. Cabe a essa comissão emitir parecer de mérito em cumprimento ao disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102 e 515 do regimento interno. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.344, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, representado pela Comissão de Cultura. Em discussão parecer, se essa discussão em votação parecer, senhores deputados, que eu aprovo permaneço com 50. Aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei 249, de 2023, em turno único, proíbe o procedimento ostensível unitário. De autoria do deputado Capureza, a presidência avoca a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 249, de 2023. Relatório de autoria do deputado Capureza, o projeto de lei 249, de 2023, proíbe o procedimento ostensível unitário e foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e de Segurança Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justiça constitucionalidade e a legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sob o método da proporção conforme disposto no artigo 8.8, combinado com o artigo 102, deciso 15, do regimento interno. Conclusão. Em fase do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 249, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, altera a lei 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública, de autoria deste deputado. A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 1º da Lei 21.733, de 29 de julho de 2015, o seguinte inciso. Inciso 9º. Artigo 1º. Inciso 9º. Disponibilização de efetivos suficientes à preservação da ordem pública, de modo a proibir o emprego unitário de policiais nas atividades de policiamento ostensivo. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 4 de agosto de 2024. Sargento Rodrigues relatou. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Indago ao colega deputado Elismar Prato, se deseja fazer alguma consideração. Vossa Excelência tem a palavra. Rapidamente, só para benizar o deputado Caporezzo, o relator Sargento Rodrigues, desse projeto que proíbe o policial unitário. Eu acho realmente fundamental essa proteção do servidor. E eu lembro aqui, lá do lado do crime, eles sempre estão no mínimo em dois. Quando a mãe, o pai fala para a filha e para o filho, olha, não vai sozinho. Imagina o policial que enfrenta toda essa violência, sem dizer que nós não estamos vivendo no mundo do guarda-belo, onde tudo é tranquilo. Então, o nosso ambiente é violento e é muito violento contra os servidores da segurança pública. Portanto, o projeto é de fundamental importância e conta, como sempre, todas as matérias em defesa das forças de segurança, todas contam com o meu total apoiamento. Parabéns, tem meu voto favorável. Obrigado. Presidência, antes de passar a palavra ao deputado Caporezzo, passa a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de autoria dos deputados, Elismar Prado, Sargento Rodrigues e Caporezzo, os deputados que subscrevem, requerem, vossa excelência, nos seus regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil, pedir de providência para apurar a denúncia de ameaça de morte sofrida pela senhora Gesiele Pires, conforme documento e anexo. Em votação, o requerimento dos deputados com a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Passa a palavra. A presidência agradece enormemente a paciência e a colaboração do colega deputado Elismar Prado, que, na tarde de hoje, mais uma vez, repito, mais uma vez, veio contemplar com a sua presença e permitir que a comissão tivesse coro para a votação de três projetos importantes que nós acabamos de aprovar e eu tive a grata satisfação de ser relator. Passa a palavra ao deputado Caporezzo, autor do PL 249-2023, que trouxe aqui uma alteração na lei, inclusive a lei 21.733, de 2015, de meia autoria, que instituiu a política de segurança pouco no Estado e que agora vem proibir de forma definitiva. Ontem mesmo, deputado Elismar Prado, nós tivemos um fato, nós chegamos a postar nas nossas redes sociais para que a gente tenha aqui a clareza da informação. Trata-se do lamentável episódio da morte do terceiro sargento Davi Apel, da Silva, de 37 anos, em Criciúma, na terça-feira, data de ontem, após fazer uma abordagem, trabalhando em policiamento unitário, ele acabou sendo morto covardemente por um usuário de drogas. E muitas vezes as pessoas falam, não, ele é só usuário. É, e usuário não representa grande perigo. Na ação de polícia, ela é sempre muito perigosa. E isso é uma demonstração, deputado Elismar Prado, que realmente eu já havia apresentado um outro, uma outra emenda, um outro projeto, mas que o deputado João Magalhães ajudou a derrotar no plenário, quando a gente colocou, alterando essa mesma lei, a expressão supremacia de força. E, por incrível que pareça, deputado Elismar Prado, só para a vossa excelência ter, assim, a clareza e a certeza das nossas posições, por mais de 200 anos, a polícia militar sempre defendeu a supremacia de força nas abordagens policiais. Foi o que aconteceu ontem, na data de ontem, em Santa Catarina. E eles, lá internamente, nos cursos, o curso de oficial, que é nível curso superior, o curso de aperfeiçoamento de oficiais e curso SEGESP. São vários cursos a níveis superior e de pós-graduação. Dentro da academia, são diversas monografias que já foram exaustivamente elaboradas com o tema supremacia de força. Eles chamam lá dentro de cadernos doutrinários. Essa doutrina de supremacia de força, eu disse a vossa excelência aqui, antes dos trabalhos serem reiniciados, é em qualquer parte do mundo. E aqui, o coronel Piasse, onde eu abordei o atual comandante-geral da Polícia Militar, numa tentativa de tapar sol com a peneira, numa tentativa de não defender a política de segurança pública ofertada pelo governador Romeu Zema, que vem castigando as forças de segurança pública. E o pior, hoje, de todas elas, é a falta de efetivo, porque a falta de efetivo sobrecarrega quem está na ativa e essa sobrecarga leva a assédio por bater metas e esse assédio leva a adoecimento físico e mental, além do risco extremo da morte. O comandante-geral da PM teve a ousadia e a impetulância de dizer aqui na comissão que o conceito de supremacia de força estava superado, que o que mandava não era o número de policiais, e sim o treinamento, a capacitação e os equipamentos. Ao contrário, deputado Asmar Prado, não há nada, absolutamente nada, que supere um número de policiais numa ação policial quando há necessidade de emprego da força física, porque em 98% de todas as intervenções policiais haverá necessidade de emprego de força física e não do armamento letal. Então ele teve a ousadia, a desfaçateza, numa clara demonstração de defender a política do senhor Romeu Zema, que vem castigando e agora nós estamos aí numa situação muito pior. A polícia militar hoje tem de efetivo entre ativos e reconvocados 38 mil homens e nós passaremos nove anos sem poder aumentar um único policial apenas fazendo a reposição da vacância sob a camisa de força do regime de operação fiscal. Então o deputado Caporezzo, o projeto dele chega em bom momento, ontem mesmo eu ajudei a aprovar lá na CCJ e imediatamente chamei a reunião da comissão para que ele fosse apreciado já em primeiro turno e está pronto para plenário, porque nós já votamos a matéria. Então queria parabenizar o deputado Caporezzo pela iniciativa, eu tentei de um jeito não deu certo, agora ele tenta de outro jeito que é proibir, nós agora não citamos a expressão supremacia de força, porque o deputado João Magalhães usou esse artifício para dizer, olha, se você tem ali uma manifestação com 10 mil pessoas, você não tem que ter 20 mil policiais como se o entendimento supremacista de força fosse isso e não era isso, mas infelizmente o próprio comandante geral da PM estava por trás dele orientando a derrubar o dispositivo. Agora, o deputado Caporezzo foi mais cirúrgico e colocou apenas que haverá policial dispositivo, mas que há uma proibição expressa ao policiamento unitário. quero parabenizar o autor da matéria e dizer que é com felicidade que a gente foi relator de uma proposta tão importante para os policiais. Muito obrigado ao deputado Elismar Prado pela presença mais uma vez e passa a palavra ao relator deputado Caporezzo. Muito obrigado, presidente, obrigado, deputado Elismar Prado pelo apoio ao projeto, por estar aqui conosco até o presente momento ajudando com o quórum. Presidente Sargento Rodrigues, que satisfação tê-lo como relator dessa matéria, Vossa Excelência que sempre foi um grande defensor da segurança pública, já te falei mais de uma vez que fui teu eleitor e agora formamos uma guarnição aqui para defender os interesses da segurança pública de quem está na ponta da linha. É uma tristeza para mim ser obrigado a apresentar um projeto de lei contra o policiamento unitário. Isso aqui deveria ser totalmente desnecessário. Qualquer policial sabe que não é possível hoje você fazer um policiamento sozinho. Você está colocando em risco a vida do policial. Mas, infelizmente, nós temos na condição de comandante-geral da polícia militar uma figura nefasta que muito me decepcionou porque eu acreditava nele, que é o coronel Piazza. certa vez ele veio aqui. Eu nunca imaginei, Sgt. Rodrigues, que eu ia ter que, na condição de deputado, tecer tantas críticas ao comandante-geral porque isso aí nunca foi a minha intenção. Não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim para cá para ser um parceiro da polícia. Só que eu me deparei com o comandante-geral que é inimigo da própria polícia porque ele, quando era tenente, ele nunca fez policiamento unitário. Mas hoje, quando a gente vê, infelizmente, o efetivo da polícia militar acabar, diminuir a um nível extremamente perigoso, ao invés do comandante falar para o governador que não existe segurança pública sem policial fardado na rua. Ele fala o quê? Não se preocupe, governador. Nós vamos dar um jeito. Mas esse jeito é colocando a vida dos policiais em perigo. Olha o que aconteceu em Criciúma, Santa Catarina. Um noiado de rua, um Zé Droguinha, jogado na calçada, tirou, parecia inofensivo. Uma pessoa que parecia inofensiva é só um drogado. Pegou a arma do policial e o matou a tiros. E o policial estava lá sozinho. Não tinha um companheiro para poder ajudá-lo na defesa. Não deveria ser necessária a criação de uma lei proibindo o policiamento unitário. Se o comandante-geral da polícia militar, Coronel Piasse, estivesse patrulhando nas ruas, certamente ele não iria defender o policiamento unitário porque ele não iria sozinho. Mas nessas horas, comandante, aí o senhor não se lembra do que são as notas meritórias. Ter mérito é defender a farda. Ter mérito é defender a vida do seu companheiro que usa a mesma farda que o senhor e que, infelizmente, o senhor não faz. Mas não faz não apenas nesse quesito. Não fez em relação à recomposição de perdas inflacionárias. Não fez quando desrespeitou os veteranos reconvocados, tirando direitos e até parcela de salário deles, do 13º, me refiro aqui. Não faz agora quando para se manter no cargo. Já falou para o governador que pretende sacrificar a contribuição patronal do IPSM interferindo diretamente na saúde da família militar. O básico, a gente está sendo arrancado, está perdendo tudo. Que representante é esse? Que comandante é esse? Isso é uma vergonha. É lamentável, eu vou repetir, é com tristeza que eu apresento esse projeto. O comandante-geral deveria ser o primeiro a defender a vida, já que o salário o senhor já falou que não está nem aí, porque o seu salário é muito bom, está recebendo bastante, mas pelo menos a vida do policial, do soldado, como comandante, o senhor deveria ter vergonha de defender, mas não tem. Então, a gente está apresentando aqui sabendo que o senhor hoje está articulando para derrubar esse projeto, porque está se lixando para a vida da sua tropa, mas aqui tem dois representantes, o sargento Rodrigues e eu, que vamos continuar lutando para defender a vida dos policiais militares. Estes, sim, que são heróis que vão para as ruas sem suporte nenhum, sem suporte do próprio comando, sem suporte da lei, sem suporte do governo e é o que segura o crescimento da criminalidade, porque o que impede que o crime tome de conta esse país, certamente, não é essa lei impotente que nós temos, mas sim o porrete da polícia militar. Vamos acabar com o policiamento unitário. Obrigado, presidente. à direita vive Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abatura da ata e, antes de encerrar os trabalhos, eu ia alertar o deputado Capurizzo que, no dia 11 de setembro, a presença dele é fundamental, onde nós convocamos aqui o secretário de Fazenda para ele vir explicar quais são as vedações do artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, que trata das carreiras dos servidores públicos e demais. Porque ele andou, o deputado Elismar, fazendo um panfleto digital e dizendo o que era mito, o que era verdade, como se o regime de recuperação fiscal fosse algo maravilhoso, lindo, como se fosse um país de conto de fada, de Alice, esquecendo que o regime de recuperação fiscal impõe uma camisa de força que, durante nove anos, os servidores só têm aqui anunciado, pelos secretários, uma parcela de 3% durante os próximos nove anos. Então, eu achei, assim, uma afronta, e uma afronta ao próprio Poder Legislativo, porque, do lado de cá, nós temos não só uma consultoria competente, mas deputados talhados dentro do Parlamento, inclusive com formação jurídica para saber interpretar, ditames e comandos jurídicos que estão previstos na lei que disciplina o regime de recuperação fiscal. Então, nós vamos trazer aqui, dia 11, às 9h30, está convocado o secretário, estão convidando todos os sindicatos e associações, estamos convidando o comando da PM, do bombeiro, da polícia civil, para que a gente venha aqui esclarecer, porque há ainda muitas dúvidas na cabeça dos nossos servidores públicos, civis e militares, sobre os impactos, porque lá no dia da votação do deputado Nunes Mar Prado, o próprio ministro Gilmar Mendes, no dia 28 de agosto, perguntou ao outro ministro se a decisão do Nunes Marques estava ali certa com as restrições das vedações do artigo 8º. O ministro Gilmar Mendes foi enfático nisso, ou seja, nós até aceitamos, homologamos, mas tem que estar aí ressaltado e estar ressaltado na decisão. Nós precisamos trazê-lo aqui para ele parar de ficar conversando fiado, fazendo panfleto digital, como se estivesse tudo bem, porque no caso dele, do secretário, o aumento de 298% ficou garantido. Então, por mais nove anos que passe, a inflação não vai corroer o aumento real dado a eles, aumento real de 151%. Já os demais servidores, nós sabemos que se a gente partir de um princípio que nós tenhamos em média, pé no chão, uma inflação de 5%, em nove anos sem juros compostos, já deu 45%. Mais da metade do salário será corroído o poder de compra. E esse cidadão tem que vir aqui, até porque quem exerce freios e conta presos é o legislativo, então nós precisamos trazê-lo aqui. Ok? Determina a lavatura e cerra os trabalhos. Obrigado. Já tinha lido outra parte.